Fala Família Liga, Igor falando. Hoje a gente vai ver aqui esse mercado chato lateralizado, mas vamos extrair aqui informações do mercado, volatilidade baixa e principalmente um sinal, na verdade uma informação de alerta para a gente ficar atento no Ethereum, que pode gerar queda dos preços, mas grandes oportunidades. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for para o ar. Igor falando aqui, eu peço perdão. Hoje não estamos aqui com a câmera porque eu estou em deslocamento e não consigo, então, botar uma câmera que condiz com a qualidade, digamos assim, de imagem. Mas vamos que vamos. O mercado está meio chato, um mercado lateralizado, um mercado sem volume, um mercado um pouco sem graça e um pouco não, bastante sem graça nesse final de ano. Vamos ver o que a gente pode extrair de informações desse mercado tão ruim. Só antes eu queria dar um recado, não deixa de vir nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem conteúdo exclusivo por lá todos os dias. A liga não para, não importa se é Natal, se é Ano Novo, se é Feriado, se é Final de Semana, a liga não para. Tem conteúdo exclusivo todos os dias lá no nosso grupo fechado, no nosso clube de membros aqui do YouTube fechado. Eu quero começar justamente mostrando um pouco do que eu falei, que é aqui a gente tem a volatilidade histórica aqui do Bitcoin. Vocês notam, então, que nunca antes na história a gente teve uma volatilidade tão baixa no Bitcoin, ou seja, o preço realmente muito lento, o mercado muito lento, sem volume, não consegue se movimentar a ponto, então, de ser o maior período aqui histórico que a gente tem de volatilidade. É verdade que a gente também sabe que baixa volatilidade, aqui no caso baixíssima volatilidade, ela sempre antevém, digamos assim, grandes movimentos, porque sempre, depois da calmaria, vem o furacão. Então, a gente está passando um período de calmaria, muito se dá também por essa época festiva, a maioria das pessoas se afasta aí do computador, e faz certo, eu aconselho para vocês também, faz seu dollar cost average, vai, fecha o computador e vai curtir a família. Nunca se esqueça o que realmente importa nessa vida, que é curtir aí a vida com as pessoas que a gente ama. Então, volatilidade muito baixa, mas isso para mim é muito claro, que está antecedendo um grande movimento, não necessariamente essa semana, mas para mim, então, muito provavelmente, em janeiro, no ano que vem, a gente vai ter um grande movimento, não estou falando nem que é para cima, ou para cima, ou para baixo, mas um grande movimento. O que a gente consegue tirar um pouco aqui, é do mercado americano, porque a gente nota que semana passada, então, a gente fechou essa vela aqui no gráfico semanal ontem, às 9 horas da noite, e a gente teve aqui um sinal bem negativo aqui no S&P 500, porque a gente nota que essa barra aqui, ela chegou a ficar bastante aqui, digamos assim, força, mostrando força no início da semana, mas a gente fechou tomando uma rejeição aqui do bull market support band, que são essas duas médias móveis, e terminamos aqui rompendo para baixo novamente o bull market support band, que agora é a principal resistência. Então, essa vela aqui, uma vela muito negativa aqui para o S&P 500, minha expectativa agora é que o S&P 500 seja espremido aí, digamos assim, pelo bull market support band e pela aqui a média móvel de 200, até que ele tome a decisão se ele vai romper o suporte da média móvel de 200 ou a resistência aqui, double market support band. Se a gente pegar aqui o raikinash, que é um grande rastreador de tendência para a gente, vocês notam como realmente aqui esse raikinash aqui já indicava para a gente, como a gente vem acompanhando aqui, o enfraquecimento, digamos assim, da tendência de alta, ou seja, da força autista, porque é uma vela, é um raikinash aqui com corpo curto e sombra para os dois lados. Na semana passada, a gente já nota que a gente já teve um raikinash mais claro, com sombra para os dois lados, o corpo mais vermelho, um pouco maior, já nota realmente o grande enfraquecimento aqui dessa tendência de alta, digamos assim, e agora a gente então, esse sim, essa semana vai formando aí um raikinash com uma força bastante aí, baixista, uma força vendedora, corpo largo, sombra inferior, sem sombra superior. Vamos ficar de olho aqui no S&P, mas a gente teve um movimento bem negativo e na verdade, já é aqui como a gente nota, terceira vez que isso acontece, a gente esboçou aqui, tentar romper, não conseguiu, esboçamos aqui, tentar romper, não conseguimos, e novamente, tentamos romper aqui, também não conseguimos, terceira vez que a gente tenta romper o bull market support band no S&P, não consegue, mas notem que realmente, quando esse rompimento for feito, e a gente realmente tiver a continuidade do movimento, a gente consegue pegar aqui um grande movimento de alta, que na verdade, para mim, ia se dar aqui desde fevereiro de 2019, é porque essa queda aqui que a gente teve foi o Covid, foi um evento Black Swan, ninguém esperava, para mim é muito claro que se a gente não tivesse o problema do Covid, a gente não teria aqui essa queda abaixo do bull market support band, ou seja, a gente teria uma tendência muito clara de alta pelo bull market support band de janeiro de 2019 até janeiro de 2022, três anos aí então de tendência clara de alta com o bull market support band sendo respeitado como suporte, só que então a gente rompeu para baixo, ele se torna resistência, e já estamos aí há praticamente um ano, então agora com ele como resistência, a gente sabe que quando ele fizer um rompimento, isso vai ser bem positivo, o dólar, a gente tem aqui, se tem algo, digamos assim, positivo, é o dólar em queda, realmente muito claro aqui esse movimento de rompimento do bull market support band como suporte, o Rekinash segue baixista, é corpo interessante aqui vermelho com sombra inferior, sem sombra superior, então realmente o dólar aqui mostrando, sendo um dos poucos aí sinais positivos, digamos assim, que a gente tem realmente agora no mercado, pausa rabo, se você tem interesse em negociar cripto ativo aqui no canal, a gente indica a Bybit que está com taxa zero no mercado spot, e uma super promoção só até o final do ano, abriu conta com o nosso link, depositou 50 dólares, ganhou 20 dólares para trade, o link está na descrição do vídeo, só não esquece também de fazer o QIC e só serve para primeiro depósito, a gente tem também uma parceria com a SportsBets.io para quem gosta aqui de apostas, é só depositar aqui na sua Metamask, conectar com o site e começar a brincar de forma descentralizada, para fechar, vamos falar um pouco sobre o Ethereum, porque o Ethereum tem mostrado aí sinais bem interessantes, só que a gente nota que mesmo o mercado todo em queda, o Ethereum consegue se manter forte acima de 1.200 dólares, isso para mim é muito claro que o Ethereum, ele está bem forte nesse ciclo de baixa, digamos assim, até mais forte do que o Bitcoin, a gente consegue ver isso claramente com a dominância em relação a Bitcoin e Ethereum, se a gente pegar o par Bitcoin e Ethereum. Só que o interessante aqui é que a gente está chegando mais uma vez em all time high aqui dos ETH, aqui do IF, é locado, ou seja, do IF em contratos para Ethereum 2.0, está chegando a 16 milhões aqui de ETH locados, de IF locado, de IF preso então no depósito para contratos do Ethereum 2.0. A gente sabe que esses ETH aqui, eles são travados, ou seja, as pessoas não conseguem sacar hoje esses 16 milhões de ETH aqui que estão travados. Se a gente pegar agora, eu estou no UltraSoud Money, se a gente pegar agora a oferta total de Ethereum que tem, a gente nota que hoje a gente tem aqui 120 milhões de ETH circulando, de IF circulando no mercado existente, digamos assim. Ou seja, esse percentual aqui de ETH travados representa aí mais de 10%, quase 15% de todos os ETH, de todos os IFs que existem no mercado. Eu estava até conversando com o Rodrigo ontem, que é um grande sinal aí de alerta, então digamos assim, para quando esses ETH aqui, eles foram destravados. Que se eu não me engano, está previsto aí para março, se eu não me engano, a próxima atualização que o Ethereum Foundation passou, digamos assim, foi para esses ETH terem sido, vão ser destravados em março, sendo que eles já eram para ter sido destravados no ano passado, foi adiado isso, então agora a gente tem a previsão para março aqui desses 16 milhões de ETH. e fica uma grande questão no mercado, quando esses ETH forem destravados, mais de 10% da oferta, é um volume muito significativo, que pessoas que travaram há tanto tempo aqui, 2021, será que essas pessoas vão jogar o Ethereum a mercado para vender e realizar? A gente tem que ficar de olho nesse movimento, porque quando isso for destravado, pode realmente causar uma pressão bastante vendedora e no mercado, mais uma vez, mais de 10% da oferta, então tem que ficar de olho. óbvio que para nós, investidores de longo prazo, Dollar Cost Average por intensidade, pode gerar grandes oportunidades, eu estou muito de olho nisso até, mais uma vez ontem conversando com o Rodrigo, lá para março, na verdade, ficar atento quando isso vai ser destravado, porque realmente se tiver um despejo no mercado e quedas no Ethereum, eu com certeza vou entrar comprando parte do caixa, porque Ethereum me interessa muito para o próximo ciclo de alta. E agora, vamos dar uma visão mais de longo prazo, porque isso aqui é curto prazo, pode ser influenciado o preço a curto prazo quando isso for destravado, só que a minha visão é para o próximo ciclo de alta. E a gente nota aqui que desde então que a gente teve o The Merge, a gente teve a criação de apenas 4 mil Ethereum, então desde setembro apenas 4 mil Ethereum novos foram criados, a gente chegou aqui até ficar deflacionário um tempo, somente então, só que agora a gente volta, digamos assim, a inflação supera de novo a queima, a gente tem 4 mil Ethereum, só que vamos simular como é que era antes, se a gente tivesse então Proof of Work, ou seja, não tivéssemos feito o The Merge, a gente teria mais de 1 milhão e 200 Ethereum criados desde então de setembro, sendo então que em vez de 1 milhão e 200 a gente só teve aqui 4 mil, olha como é brutal essa diferença e principalmente em períodos de grandes atividades, o Ethereum ele vira deflacionário, então sim, estou muito otimista com o Ethereum para o próximo ciclo de alta em relação à simetria, isso aqui para mim vai ser explosivo quando a demanda entrar, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, ative a notificação, não deixe de ver o nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, conteúdo exclusivo por lá todos os dias, a liga não para e também não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não, eu tenho todos um ótimo dia e até amanhã.